O Ministério da Cidadania está capacitando agentes da primeira infância utilizando ferramentas online. O programa existe em quase 3 mil municípios brasileiros e esse tipo de treinamento faz com que todos os técnicos tenham a mesma capacitação, mesmo que à distância. De olho no computador e no celular, Paula usa a tecnologia do dia a dia para se capacitar. É pelo WhatsApp que ela está participando da jornada online em primeira infância. Uma capacitação de extrema importância, fácil demais através do aplicativo WhatsApp, onde todos podem com facilidade, onde estiverem, acessar. O governo federal, por meio do Ministério da Cidadania, quer capacitar as equipes que atuam nos projetos da primeira infância. No programa Criança Feliz, os agentes fazem visitas periódicas às crianças e buscam estimular o desenvolvimento físico, cognitivo, motor e afetivo dos menores até os seis anos. Neste primeiro momento da jornada online, participam supervisores, visitadores e parceiros do programa nos estados do Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso e Paraná, com mil participantes por ciclo. Pelo WhatsApp, eles têm acesso a conteúdos como audionovelas, vídeos e tarefas práticas. Essa formação vai trazer qualificação para o trabalho, para o atendimento desse profissional nas visitas domiciliares, para que os visitadores de forma interativa e dinâmica possam estar se capacitando. No mês dedicado à primeira infância, o governo federal alcançou a marca de mais de 50 milhões de visitas do programa Criança Feliz, com impacto direto na vida de mais de 1 milhão e 400 mil famílias. A iniciativa funciona em mais de 2.900 municípios, em todos os estados. Os investimentos na primeira infância superam 120 milhões de reais.